pronto gente chegou o dia de fazer o bolinho de gabi aí eu vou usar duas margarinas 7 ovos um quilo de trigo e 750 gramas de açúcar esse chocolate em pó 50% eu vou colocar à vontade que eu gosto do bolo bem escuro aí cada um faz do seu jeito né tem gente que gosta de bolo claro eu gosto de molho escuro e a coca também vou colocar coca aí vai ser isso e eu vou começar colocando as margarinas duas embalagens dessa aqui gente de 250 vou colocar 750 gramas de açúcar a gente vai colocar no olho mesmo 750 gramas gente a metade depois a metade da metade vai dar um total de 750 gramas mas se você quiser você coloca no corpo meio de dama eu já sei fazer assim aí eu faço isso aí pronto eu vou bater o açúcar com a margarina depois eu venho com os ovos vou colocar os sete ovos e eu já coloco aqui gente uma gotinha de essência de baunilha para tirar o cheiro do ovo e quem é esse bolo é meu e eu e eu e eu e você vai fazer quantos aninhos 3 vai mais suca vai colocar vai mexendo aí vai mexendo aí vai mexendo aí agora vai mexendo aí agora vai ficar meio que não ia mexer agora tá amanhã lhe dá tá o trigo vou colocando aos poucos você vai mexendo aí você vai mexer você vai mexer eu vou mexer O que é isso? Hum, gostar! Você pode fazer isso aqui, viu? Gostou aqui. Hum! Olha, eu vou fazer isso aqui. 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 Eu vou fazer uma massinha. Eu vou fazer uma massinha. Parece uma massinha aqui. Ui! Bambu. Bambu. Vou colocar uma, duas, três. Bem cheio. Bora, bambu. Misturar. Vou colocar um pouquinho de coca agora. Coca? Ai! É muito feio. Uau! Vamos misturar. Tô com esse bolo. Um pouco mais de coca. Não, tá bom. O que é esse bolo? O meu. Não é? Nelhou, não? Guarda, mais de coca. Não, tá bom. Mais um pouco de trigo. Mãe, um pouco de trigo. Mãe, agora é vítora. Vá, gata. Você não vai comer? Vá mais slime. Não, não, não. O que é isso? Não sei a slime. É slime. Igual o meu. Agora eu vou... Mais açúcar. É devagar, Gabi. Não tem que misturar, mãe. Agora eu vou... Açúcar. Agora é açúcar. Agora é açúcar. Vem, Mãinha. Agora. Gente, coloquei um pacote de trigo. Um quilo. Pronto. Já terminei. Ficou assim. Vou colocar na forma que já está untada com manteiga. Eu coloquei esse papel aqui embaixo. O forno já está pré-aquecido. Vou colocar nesse daqui também. Nesse pequenininho. O bolo ficou pronto, gente. Deu esse daqui. Esse pequenininho. E deu nove. Fiquei. Com aquela massa. Eu fiz esse daqui, ó. E esse daqui. Ele cresceu tanto. Esse daqui, ó. Que ele transbordou. Primeiro o forno todinho. Depois o olímpico. Pelo menos não solou, né? Hahahaha. 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 Ó, gente. Ele pegou aqui um bolo. Um bolinho desse pequenininho. Vou mostrar pra vocês como ele ficou, ó. Ficou bem fofinho. Aquela massa que eu fiz com o Gabi. Ó. Tá soltando. Porque como eu vou enconfeitar esse bolo aqui. Aí vocês veem aqui o resultado da massa que ficou, ó. Ó, pessoal. Eu tô mostrando pra vocês como ficou, ó. O bolo, ele ficou bem altinho, ó. E fofinho também, ó. Chega, rachou. Nessa parte de cima. Ficou bem fofinho, ó. E esse outro, né? Como eu falei. Ficou bem fofinho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.